Hora do show! Eu chamei meus amigos, mas ninguém quis vir para a sua festa, nerd. Então, tô sujando a casa pra quando o papai chegar, ele pensar que teve a festa. Por que você não chama de novo e diz que é uma festa legal? Eles se conhecem, não vai rolar. Você derrubou meu celular na privada! Não quero ouvir mais uma palavra sua se não for de 8 a 12 caracteres com ao menos uma letra maiúscula. Trovou um alante! E ele comprou o tal de Jonathan Swift para o bichinho. Harry, eu vou fazer você sumir do planeta. Você acha? Só isso não é o bastante, pai! Cuida a frente, Tony! O que é que você tem? Coisa de menina. Você tá de brincadeira? Muita onda pra quem tem medo de entrar no rango. Às vezes eu esqueço quantos anos ele tem. O que que tá fazendo aqui? Desfilando minha beleza. Cara, acabou de levar eu fora. Queria dizer que eu me diverti muito com todos vocês. Notando um quebra-cabeça e... Interagindo. Eu sei lá, eu acho que... Então a internet voltou. Qual é a senha do Wi-Fi de vocês? Vou dizer qual é a senha. Um, dois pontos de interrogação, arroba, saiam da minha casa! Isso não é legal! Acho melhor alguém me dizer agora mesmo o que tá acontecendo. Ei, rápido! Hora de fingir que eu gosto de gente velha. Oh, nesse caso... Eu quero um pônei e um cruzeiro no caribe e um novo carro. Ah, eu acabei de me arrepender. Quero um cordão que seja com cristal pendurado. Vai! O quê? Que é isso tudo anotado. É o que eu quero. Yeah, yeah, yeah. É o que eu quero. Cruzeiro, carro e pônei. É o que eu quero. Yeah, yeah, yeah. Já tá avisado. É o que eu quero. Isso já é um pouco extravagante. Extravagante? Vai ser o nome do meu pônei. Yeah! Você é um nada. Devia mesmo. Agora sobe daqui. Você me dá um jeito. Ei, Tinha! Volante! O que é isso? Tô tentando chutar o laser da mão dele. Henry! Meu Deus! Meu irmão! É o que de dentro? Cá entre nós. Eu gosto quando eles fogem. Conta sapo tomando chazinho. Dá um fora daqui! A Jonah Petrazine montou um quebra-cabeça de 10 mil peças e apareceu na TV. Então, todo mundo vai me ajudar a montar um quebra-cabeça de 10 mil e uma peças porque eu não quero perder pra Jonah Petrazine. 10 mil... E um. Tô no quinto do cuento. Mirem suas mãos, o que de dentro é? É! Tô no quinto! Jonathan Swift. Eu sou o Jonathan Swift. Legal. Legal! Vamos sair? Tá bom. Adivinha? O que foi? Não ligo. Morreu. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.